Olá, o meu nome é Marta e sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje é quarta-feira, estou na minha hora de almoço e descobri que ainda não tinha começado o vlog desta semana, porque agora não vou fazer vlog só de fim de semana. Achei melhor começar a fazer com alguma parte da semana, ainda não decidi se vou só fazer semana ou se vou apanhar também o fim de semana. Vou ver como é que a coisa vai fluir. Então, os meus updates relativamente às minhas leituras, basicamente eu estou a ler News of Nightmares, aqui está ele, da Laini Teller, que é o segundo livro a seguir ao Strange the Dreamer. Como vocês sabem, é dos meus livros favoritos. Eu li o ano passado e estava super entrasmada quando soube quando é que ia sair o segundo, que saiu este ano, há pouquinho tempo, só que ainda não tinha conseguido pegar e quase todos os dias olhava para ele e pensava Ai, quando é que eu estou a ler? E então, entretanto, começou a maratona do Christmas in the Books 2, que se vocês quiserem ver os livros que eu quero ler, deixam aqui o link. E então, eu decidi pegar já neste, que é um dos calhamaços que eu escolhi para essa maratona. Também vou inserir este livro nas maratonas do Falling Stories e do Livropólio. Não estavam na TBR inicial, mas eu de alguma forma vou conseguir lá inserir, porque não consegui esperar mais e tive de ler. Tinha de ler antes do ano acabar e agora estou numa altura muito complicada, porque é a altura do Natal e eu tenho imensas coisas para fazer, muito trabalho. E eu sei que se calhar se pegasse no outro, provavelmente eu chegava à noite e não ia ter cabeça para ler, mas como é este, eu arranjo sempre um dedinho e sempre um bocadinho de tempo, um bocadinho de cabeça para o ler. Portanto, eu já vou aqui, vocês podem ver, já li 200 e poucas páginas, isto tem 500. Portanto, eu vou quase a meio e comecei-o a ler o fim de semana, no fim de semana, este fim de semana passou. Mas este fim de semana tive lente, para variar, que eu agora, pois isto não consigo ter o fim de semana sossegado. Portanto, também não fiz uma grande leitura, oficialmente quase que só comecei a ler na segunda-feira, não é? Estava bem de saúde. Então, as minhas ideias são muito simples. Estou a adorar o livro. Adorar o livro, eu não consigo parar de ler. As minhas horas de almoço, sempre que eu tenho um bocadinho, é para ler. E estou a ler muito rápido, para quem anda com pouco tempo, já li 200 páginas, mais de 200 páginas. Portanto, para quem anda com pouco tempo, até estou a ler bastante rápido. Portanto, também é uma escrita que se lê muito bem, muito rápido. Eu adoro a escrita desta autora. É lírica, é linda. Nós viajamos mesmo para o mundo. Isto é passado na cidade do Ipe. Chama-se Ipe porque a deusa do esquecimento, acho que é assim, apagou o nome verdadeiro da cidade a toda a gente. Portanto, ninguém sabe como é que se chama a cidade. Mas surgiu o nome, em vez do nome verdadeiro, que é o Ipe. E nessa cidade existe... Eu não quero dar muitas espadas porque isto já é o segundo livro. Mas basicamente existem os humanos, os normais, e depois existe o Godspan, que são os descendentes dos deuses. E são os uís, e têm poderes. Mas estes poderes vêm de um metal chamado Mesardium. E no livro passado, havia pessoas que pensavam que os deuses estavam extintos. Eu não vou dizer mais, porque o que eu disser agora vai ser spoiler para o primeiro livro. Portanto, eu não vou dizer mais nada. Mas nós seguimos no primeiro livro um rapaz que sabe tudo sobre esta cidade. Até aprendeu a língua que se fala dos deuses. Pronto, sabe tudo, 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 tudo. E depois tem um bocadinho azar na vida, coitado. Mas ele é um sonhador. E consegue descobrir que tudo o que se pensa que é mito é verdade. Então depois ele embarca numa aventura fantástica. E o segundo livro, nós seguimos. Outra vez essa personagem. Mais umas quantas personagens que aparecem no primeiro livro. que fazem parte do God Spawn. Que são lá as pessoas azuis. Com poderes. Que os humanos pensam que não existem. Que estão extintos. Que já morreram. E então, nós seguimos à aventura de um dos casais. De um que é God Spawn. Uma rapariga azul. E ele, que é o Laszlo, de Dreamer. E então, eu estou a adorar agora este livro. Primeiro, eu já adorava as personagens. E estou a adorar a maneira como a história está-se a desenrolar. Porque as coisas estão ficando muito complicadas. Eu estou constantemente no meu coração. Pertadinho, apertadinho, apertadinho. Tenho quase medo de continuar a ler. Mas não consigo parar de ler. Portanto, é daqueles livros. Que a gente quase quer ler devagar. Para não acabar. E ao mesmo tempo quer ler depressa. Para saber o que acontece. Então, estou assim. Portanto, é isto que eu tenho a dizer. Não vou dizer mais nada. Porque acho que spoilers não são muito bons. Considerei fazer um vlog para este livro com spoilers. Mas, acho que como é uma sequela. Não é um bom livro para fazer isto. Porque as pessoas... Há muita gente que ainda não leu o Strange the Dreamer. Portanto, não vou fazer vlog com spoilers deste livro. Vou fazer de outro. Ainda não decidi qual é. Portanto, são estes os meus uplates. Eu ando super atarifada por causa do Natal. Porque este ano sou a organizar o teatro na creche. Mas pronto. Eu vou falando com o Mousco. Gostas do comboio, Diana? Mãe. É a mãe. Essa é a mãe. Tá um giro o comboio. Tá um giro o comboio. Tá hipnotizada. Mãe. Pai. É o pai? E é a Diana. Boa. E a mãe, onde está? Ai, essa é a mãe? Abre. A folha. A adelantira. Apoio. Abre. Abre. Bandeira. Abre. 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 Bom dia, hoje é a sexta-feira, é a Diana Estás hipnotizada a ver-te a ti própria? Hoje é sexta-feira e eu não tenho vlogado muito esta semana, sou honesta, mas eu não tenho tido muito tempo porque está a altura do Natal e é muito complicado. Novidades, tenho lido o Muse of Nightmares, como vocês sabem, eu ando a ler e vou buscá-lo porque nunca é demais mostrar isto, é fantástica. Eu estava na cozinha porque estávamos a acabar de tomar um pequeno almoço. Portanto, ando a ler este maravilhoso e sinceramente não avancei muito, estou mais ou menos a meio, um bocadinho mais de meio, estou um bocadinho mais de meio e estou a adorar, já disse isto várias vezes, eu não posso dizer muito mais que isto, mas eu estou a adorar este livro. Sempre que pego nele apetece-me esquecer tudo e ler durante horas seguidas e tenho-me obrigada a ir para a cama porque não dá. E hoje não vou poder ler à noite porque vou estar na creche a preparar as coisas para o teatro de Natal, até às tantas, que vai ser muito bom depois no sábado de manhã quando a Diana acordar às sete da manhã prontíssima para o dia dela e eu vou estar mesmo... Mas é o que é e a gente faz tudo por eles e isto também é para eles, é um teatro que os pais estão a organizar comigo para depois apresentarmos na festa de Natal para os pequenininhos. portanto vai ser organizado por mim porque eu sou educadora de sala e então vai ser engraçado. Vamos construir os fatos alguns, outros mais à base de roupa que a gente tenha para fazer as personagens. Nós vamos fazer uma adaptação do livro Feliz Natal Lobo Mau. Não sei se vocês conhecem a história mas basicamente é sobre um lobo mau, o lobo mau digo, que anda à procura da Capuchinho Vermelho na noite de Natal e então vai à casinha dela só que está lá o Pai Natal em vez de estar lá a Capuchinho Vermelho. Então ele encontra o Pai Natal e o Pai Natal fica muito ofendido porque ele não sabe que ele é o Pai Natal e depois pergunta se ele foi um lobo bom ou um lobo mau. Ele disse que foi um lobo mau ou um lobo bom e queria uma prenda só que o Pai Natal depois perguntou-lhe então mas tu não andaste a perseguir a Capuchinho Vermelho e tirar-lhe os bolos e não andaste a fazer maldades aos três porquinhos. Portanto é, acaba por falar dos contos todos, todos não mas muitos contos tradicionais que o lobo mau andou a fazer traquinices e o lobo mau diz então mas eu sou o lobo mau essa é a minha tarefa, mas o Pai Natal dá-lhe alternativas em vez de ele fazer essas coisas todas pode partilhar os bolos com o Capuchinho Vermelho etc etc. Esta é a história, ah e depois no final o Pai Natal vale uma prenda que é um coelhinho branco só que o coelhinho branco parece muito fofinho mas afinal não é, tem os dentes muito aguçados e anda atrás do lobo para tentar mordê-lo e depois no final acabam os dois felizes porque estão bem um para o outro. É uma história muito giro, muito giro, eu aconselho. É sempre uma sugestão engraçada para quem está à procura de histórias de Natal para crianças é uma história muito giro para se contar e eu vou-vos mostrar a capa se vocês quiserem procurar. Até foi uma mamã do grupo que sugeriu. A capa é esta, chama-se Feliz Natal Lobo Mau. E a história está tão docinho, está muito engraçada e o final é muito giro. Mas nós vamos mudar a história, nós só pegámos com o início e com o final. Depois nós alterámos tudo. Uma das mamãs reescreveu a história de acordo com as nossas opiniões que nós tivemos reunião. E portanto vai ser uma história completamente diferente com um bocadinho de fio condutor desta. Mas eu achei giro a partilhar convosco esta história porque é muito... É muito engraçado ter uma história com o Lobo Mau em que se fala dos contos tradicionais também onde o Lobo Mau andou a fazer traquinices. Portanto, se vocês quiserem despertar ou ir à biblioteca buscar ou algo do género para contar aos nossos pequenininhos é uma boa história. Tem a parte do Natal e tem a parte das traquinices que é sempre engraçado nestas histórias para crianças. Portanto, estes são os updates relativamente à leitura. Como vocês sabem, estou a amar o livro. Infelizmente não tenho muito tempo para o ler e pelo menos enquanto andar nestas andanças. E hoje mal vou pegar nele, infelizmente. Mas é tudo por uma boa causa e vai ser divertido, de certeza. Portanto, é isto. Até já. Tchau. 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 Pessoal... Então, fazendo um resumo deste vlog, para finalizar. Então, eu este fim de semana estive no Laurel. Aproveitar o selinho, aproveitar que o tempo foi generoso e podemos ir passear e não estava a ver ninguém repente. Portanto, finalmente fui ver a hora de Natal das Colas da Rainha, já andava para ir ver desde o fim de semana passado, que foi quando foi inaugurada, mas desde o fim de semana finalmente fui a espreitar, ainda esteve lá a brincar um bocadinho com os meninos, porque lá estavam, portanto foi sim um fim de semana bonzinho, tivemos a passear bastante. Relativamente à leitura, acabei, acabei este livro e fantástico, eu não tenho palavras para descobrir este livro, adorei a escrita, adorei o enredo, adorei a viagem, adorei, adorei tudo, adorei tudo e tive a imensa pena, estão a ver aquela sensação de querer ler para saber o que vai acontecer e não querer ler para o livro não acabar, foi tal e qual. Eu tinha muitas expectativas para este livro e as expectativas foram cumpridas e ainda elevadas e essa é a minha sensação de sempre, estamos à espera de ser um livro espetacular e depois o livro consegui ser melhor que isso. É tão bom ler este livro, ai adoro, adoro, adoro os personagens, adoro, adoro tudo, adoro o mundo, tive sempre o coração apertadinho com tudo, nunca parei, nunca parei, não conseguia parar de ler, ai adorei, 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 tenho palavras para este livro, sem dúvida é um dos favoritos deste ano. E se a série acabar aqui vou-te ir muito a pena, mas percebo se acabar. E estou desejosa de ler a trilogia da Butter of Smoking Bone, acho que é assim que se chama, que acho que já existe em português, mas estou a ler agora, desculpa, mas isto já é domingo à noite. Também existe em português, não me engano, é quimera, não sei do que, uma coisa assim de género. Não sei, vou ler em inglês, portanto tenho que mandar a vir. Mas eu penso que tem a ver com o mesmo mundo, acho que foram escritos antes, mas acho que é no mesmo mundo, ou no mesmo universo talvez, pelo que eu percebi pelo final deste livro. E para algumas referências que eu vou aqui também. Opa, por favor leiam, leiam o Stranger the Dreamer, que é o primeiro, e leiam este logo a seguir. Epá, está tão bom, tão bom, a escrita é tão boa, o enredo é tudo, a sério, eu não vou esquecer tão cedo destes dois livrinhos. E vocês sabem que eu, desde o momento que ando a falar do Stranger the Dreamer, e foi, para mim foi um livro super especial, e este a seguir ainda mais especial foi. Portanto, é este o meu final do vlog, é, por favor, a pílula, leiam estes livros, leiam mesmo estes livros. Vale muito, muito, muito a pena. Foi o meu viagem de tanto, e tenho imensa pena, tenho acabado, e... Ai, é espetacular mesmo. Não, não, não há palavras para estes livrinhos. E, portanto, espero que tenham tido um fim de semana bom, que estejam a ler um livro muito bom. E digam-lhe se já conhecem a trilogia que eu vos falei, desta altura, e se gostavam de ler este livrinho que eu acabei de ler, e o que é que vocês andam a ler? E, portanto, é por isto, é isto por agora. E vou à semana para vocês. Um grande beijinho.